Boa tarde, antes de mais quero agradecer a ESRI a oportunidade de participar uma vez mais no vosso encontro e poder partilhar com vocês o projeto que é levado a cabo pela Ascenda desde 2019, desde que fez a migração do novo sistema de informação geográfica e implementar Kana Ascenda. O meu nome é Bruno Freitas, sou coordenador do plano contra a operação da Ascenda, que está em seguida na direção de operação e manutenção. Depois vou-vos falar um bocadinho da motivação que tem sido trabalhar com a integração de sistemas, da ESRI e também com os nossos, o que nos motiva, o que é que nos levou a criar este nosso programa, que é o programa OMC, que é um programa de operação, manutenção e conservação. Vou-vos falar um bocadinho da arquitetura deste programa. Trago-os no Use Case, que é o programa de gestão de trabalhos, que no nosso caso é importantíssimo, tem componentes muito fortes do ponto de vista de melhorias de eficiência, também contribui significativamente para a sustentabilidade, a descarbonização, redução do uso do papel, portanto estão com temas bem na ordem do dia e que para nós é fundamental o uso e o sucesso que está a acontecer do desenvolvimento desta ferramenta. Vou-vos falar também um bocadinho, só um overview do que são os nossos próximos passos, ainda este ano, o futuro ainda é longo, portanto é muita coisa para vos falar só de uma só vez. Por fim, trago-vos um vídeo, peço-vos desculpa porque é em inglês, foi feito no outro âmbito, mas que achei importante trazer-vos e demonstrar um bocadinho a opinião dos meus colegas, cada ascendente, mas também de todos os prestadores que trabalham connosco ao longo do ano no âmbito das inspeções e também de prestação de serviços no âmbito da manutenção. Como podem ver, nós temos cinco concessões, uma delas é mais uma subconcessão que é de com o interior e ainda operámos numa outra subconcessão, apenas fazemos a parte da operação e da manutenção. O CMS é o nosso software, é um software proprietário, é o software onde nós temos registradas todas as nossas infraestruturas, desde as obras de arte, os pandemios, os taludos, as passagens hidráulicas, temos registradas mais de 140 mil infraestruturas, desde que isto entrou em produção, já realizamos nos anos passados mais de 30 mil inspeções, este ano já vamos em 9.500 inspeções e digamos que ainda vamos ao meio das campanhas de inspeção, estas inspeções são levadas a cabo pelos nossos colaboradores da Ascendi e também por prestadores de serviços no âmbito das inspeções periódicas e que têm que ser levadas a cabo por entidades certificadas. Temos imensos registros e é um bocadinho esta dimensão que nos trouxe um problema e que de certa forma nos está a motivar neste paradigma da Ascendi. O que nós estamos a fazer atualmente é ligar sistemas, ou seja, nós tínhamos uma dificuldade muito grande que é, nós todos os anos tínhamos milhares de fichas, essas milhares de fichas originam relatórios longos, portanto eram muitas impressões, depois tínhamos que dividir pelos centros operacionais os trabalhos que são resultantes a estas inspeções, ou seja, cada centro operacional depois reunia com as áreas da conservação onde fazíamos ponto de situação, onde era entregue no início do ano uma espécie de planeamento de todos os trabalhos que tinham sido realizados ao longo do ano, depois eram feitas reuniões também para acompanhar todos esses trabalhos que iam sendo realizados e isso, embora o CMS já seja uma ferramenta que nos sintetiza muito a informação lá registada, ainda era feita de forma um pouco analógica, de certa forma tínhamos o fecheiro Excel, depois o fecheiro Excel era transmitido às equipas operacionais, as equipas iam ao local, tiravam as fotografias com as máquinas, depois devolviam aos coordenadores dos centros operacionais, depois discutiam e devolviam para ser carregadas no CMS. Foi isso que nos motivou, de certa forma, a pensar, também a pensar no ganho de eficiência que, ok, está na altura, temos que digitalizar todo este processo. Com esta mudança do sistema de informatividade geográfica da Ascende, começámos por uma fase mais ligeira, ou seja, não abordámos logo o tema deste trabalho, começámos pelo tema das inspeções, para percebermos também como é que os nossos operacionais se adaptavam às ferramentas. Nós começámos, por exemplo, com as inspeções periódicas e que têm que ser dada, que é de resposta ao consentente. Nós antigamente o que fazíamos era, indicávamos aos operacionais os locais onde eles tinham que fazer as inspeções, eles iam lá, cada equipa tinha a sua máquina de fotografia, tirava as suas fotografias, regressava em back office, ou neste caso regressava ao centro operacional ao final do dia, ou ao final dos dias, depois dependendo da localização, descarregava para fecheirinhos. Esses cheiros eram partilhados depois pelo coordenador, que analisava, havia sempre perda de informação, e só depois é que essa informação era trabalhada e eventualmente, neste caso, passada ou às áreas de conservação ou mesmo diretamente ao consentente. Com estas novas plataformas de mobilidade, isto mudou por completo, não é? Nós deixámos de ter a dificuldade de ter que tirar a fotografia, chegar ao final do dia, descarregar, de perder informação, sabemos exatamente onde é que fizemos as inspeções e temos a informação em tempo real, ou seja, os próprios colaboradores sentiram-se mais próximos dos centros operacionais, porque aquelas dúvidas que tinham, muitas das vezes tinham que se deslocar aos centros operacionais para falar com os coordenadores, ou os coordenadores irem ter com eles os locais de trabalho, ficou resolvido com estas ferramentas que em real-time ou às vezes em ciclos de 12 em 12 horas, quando a informação é processada, porque também temos alguma informação que não é processada em real-time, mas sim com ciclos de 6 em 6, 12 em 12 horas, foi mais fácil resolver problemas que no passado, às vezes demoravam dois dias a resolver e agora, com todas estas integrações e este incremento real-time, ficou, trouxe-nos muito mais eficiências. Só para vos dar assim um pouco dos números que estamos a falar, em 2019 nós tínhamos, para as votações e para os delineadores, fazer 1.200 inspeções. Tínhamos que ter, obrigatoriamente, dois colaboradores, não só do ponto de vista da segurança, mas também, porque era necessário para realizar a inspeção entre o registro e percorrer determinadas infraestruturas, tínhamos que ter duas pessoas, porque não dá para fazer tudo numa só vez. Com estas novas aplicativos, logo em 2020 conseguimos fazer, com o menor tempo, 2.622 inspeções. Isso faz com isto porquê? Porque em vez de precisarmos, obrigatoriamente, duas pessoas para fazer a inspeção, apenas precisamos que duas pessoas se desbloquem ao local e tenham em grupos de dois, do ponto de vista da segurança. Mas cada um tem o seu smartphone e cada um pode fazer inspeções de âmbitos diferentes, ou seja, um colaborador faz inspeções de ajudações porque já não há necessidade de determinados registros, aquilo é tudo feito de forma automática, a localização, desde o sublanço, a autostrada, a concessão, o quilómetro, o sentido, é processado de forma automática e o outro colega, que está lá, porque tem que estar do ponto de vista de segurança, faz a borda, por exemplo, inspeções aos delineadores ou até mesmo às guardas de segurança. Com este caso sucesso, partimos então para o módulo de gestão de trabalhos, o módulo mais complexo, porque já não é uma inspeção só ou uma infraestrutura, é o resultado de uma inspeção de infraestrutura que implica uma nova ida ao terreno para depois ser devolvido e ser entregado no sistema, no novo, neste caso, no sistema. Falando um bocadinho do programa OMC e da sua arquitetura, na prática nós temos três softwares, temos o CTMS, que trata das inspeções periódicas e é basicamente utilizado pela parte da conservação, temos a parte do drive, que está a entrar aos pouquinhos neste sistema, porque ainda não chegamos a essa fase, mas que registra todas as incidências que ocorrem na via, isto tudo em conjunto com a parte operacional que usa o ArcX, através de uma plataforma integradora que define as regras, as regras do negócio, as regras da TL, conseguimos fazer com que cada área trabalhe com o seu sistema, mas que ao mesmo tempo, sem esforço e sem necessidade de utilizar outras ferramentas, toda esta informação comunique entre si, sem haver aquela necessidade de alguém que use um software, ter que carregar o software de outra área, que usa o software, ou seja, cada um usa a sua e tudo comunica. É isso que eu mostrei hoje, é um módulo de estante de trabalhos, é um módulo que interligam os trabalhos resultantes das inspeções periódicas, que são distribuídas pelos centros operacionais, que depois distribuem junto as equipas para arrasar os trabalhos e que depois devolvem novamente ao SUTMS, através de um conjunto de interações. Eu vou-vos mostrar agora aqui o SUTMS, é através deste módulo que nós aqui vemos todas as nossas infraestruturas, por exemplo, se formos às obras de arte e formos aqui ao agendamento de trabalhos, vai-nos abrir aqui um local onde vemos todas as obras de arte, todas as obras de arte que foram inspecionadas, todas as obras de arte que têm trabalhos no âmbito das inspeções, mas também é possível, por exemplo, atribuirmos trabalhos de forma ad hoc, ou seja, isto não permite só os trabalhos provenientes das inspeções, a área pode também de forma ad hoc preencher trabalhos numa visita técnica que tenha feito e passar na mesma para o centro operacional para arrasar os trabalhos de manutenção. Escolhemos a obra de arte, depois no próximo passo vamos poder visualizar os trabalhos todos que estão associados, abro aqui, consigo ver a lista de trabalhos associados ou patologias, neste caso, sempre todos os trabalhos que estão mapeados às patologias surgem logo aqui, quando não temos trabalhos mapeados, então o que passa para a parte da operação será só o tipo de patologia. No passo seguinte, o que vamos fazer é se queremos passar esta informação de forma agrupada ou não, falta aqui só um pouco menor, que é selecionar todos os trabalhos, selecionamos todos os trabalhos, e aqui sim abrimos esta estrutura e conseguimos ver se queremos distribuir o trabalho de forma agrupada por grandes grupos ou então detalhada em que temos todas as tarefas. e por fim é só fazer a parte de submeter e isto há de aparecer aqui, fazemos a submissão e então este, todo este trabalho, neste caso esta infraestrutura, vai surgir no projeto do Workforce Estão Trabalhos desta Concessão, que é a Concessão Norte, e aqui o que é que o coordenador visualiza? Ele visualiza tudo o que está aqui com a borda laranja, significa que são trabalhos por iniciar, a ver são os concluídos, e este ponto de interrogaçãozinha que está aqui, significa que há tarefas a fazer nos 10 esportes. Isto passa daqui, o colaborador pode ver logo o relatório de inspeção, portanto não tem a necessidade de imprimir, aqui já temos o PDF com o relatório de inspeção, e o mesmo acontece quando vamos para o telefone, ou seja, quando passamos aqui para o telefone, o operacional recebe isto no telefone, chega aqui, atribui a sua tarefa, consegue visualizar a inspeção também no smartphone, no fim só tenho que puxar para aqui o formulário, abre o cerveio e aí sim estamos então num formulário onde tem todas as patologias ou trabalhos a realizar, faz o registro de fotografo que indica que se está concluída, se está rejeitado, e ainda pode registrar os materiais, se encontrou novas patologias pode passar essa informação, e também se os seus trabalhos não estão programados, também os pode registrar aqui. Por fim, o coordenador tem dois 10 esportes, um de monitorização e um de validação, no de monitorização o que nós conseguimos ver são os números de uma forma genérica, quantas atividades é que já foram realizadas, quantas tarefas estão por iniciar, quantas é que faltam validar, quais é que já estão concluídas, números não programados, e no de validação conseguimos ver trabalho a trabalho, ou seja, temos uma obra da área, por exemplo, neste caso aqui, um taludo que está parcialmente determinado, se clicar aqui ele consegue perceber que não consegue fazer estas duas tarefas porque é necessário, conforme diz a justificação, um acesso especial. ou seja, o coordenador aqui tem opção de chegar a exibir resultados e o que ele faz é, diz-se confirma ou não confirma que este trabalho é rejeitado. Se confirmar, o trabalho é rejeitado, vai para o SMS. Se não confirmar o trabalho, vai volta ao Workforce, para o Estado não iniciar. Posto isto, isto é assim a forma como nós gerimos aqui os nossos trabalhos. Com próximos passos, nós queremos introduzir neste módulo, gestão dos planos de trabalhos, queremos incluir também o registério de trabalhos, melhorar as sinergias entre as aplicações SIG, neste caso é introduzir o Drive nesta plataforma e ganhar mais sinergias, introduzir o módulo de sinalização vertical também neste módulo e ter ferramentas de gestão de cadastro, nomeadamente das guardas de segurança. O fim, conforme tinha permitido, deixo-vos aqui um vídeo com os testemunhos dos nossos colegas e dos prestadores de serviço. Com a implementação do SUS-TMS e GIS, nós percebemos um grande aumento na performance dos métodos de trabalhos instalados na organização. Com este sistema, nós também podemos ser mais sustentável por reduzir o nosso ecologico footprint. As main advantages, I highlight the increase in the efficiency of the process directly related to time savings and the ease in obtaining information for data analysis. Thus, it is possible to make an optimized management of the available resources. The work is not over. We must take advantage of what the digital transformation has to offer. We are aware, we are available and we are motivated to keep improving. With the help of the development teams and through close engagement and collaboration with the users, we aim to constantly identify potential opportunities for improvement and always with the prospect of mitigating errors and boosting productivity. With these new tools, we have now better control of all the information collected on site. Not only we have the information available quicker, but there has been an exponential increase in quality regarding the information. The simplicity and integration of the systems allow a more efficient data management. We have now a geolocation management and an organized background data. With these integrations, we have now real-time organized data available to the whole company. The speed which data flows between operators and managers not only proves day-to-day management, but turns it easier to taking decisions. The increase in potential and simplification of processes to achieve more productive makes daily tasks always a work with vision for the future and beyond. It's a better experience for the operator. Less paper, less radium than data, and essentially more time to do the tasks. The main advantages are less administrative work, more information available and organized, quick access to information anywhere, reduced errors on tasks execution, less time to execute the tasks. Our work is now better visible for the managers. The information is sent with higher detail and it's easier to communicate in real time with the managers. We are now more connected with our managers because we feel that we are being involved and therefore contribute as a part of the solution. The implementation of digital tools such as SUS-TMS and SIG brought significant improvements in the management of road infrastructure assets, of which the centralization and availability of information stands out. The full access to historical information allow a quick comparison in recording in changes of the conditions of each asset during its useful lifespan. At AKS Digital, we believe that the use of digital tools and platforms present major benefits for all the entities responsible for evaluating those conditions, such as reducing the time spent in the registration of evidence in the field, mitigation information gaps between entities, and reducing inconsistencies in the recordings. With digital tools, waste and consumption of natural resources are also minimized, as there is no need to fill out records in physical format and mitigate the need for additional travel in case of information loss. AKS Digital strongly supports the digital transformation process. We consider digitalization to be one of the main pillars in obtaining a more efficient and effective workflow. Thank you for your attention.